Eu vou de Kennen, porque pra ela pular em mim eu luto, ela vai ter que chegar perto de mim, tá ligado? A gente não tem linha de frente, a gente não tem tanto, mas eu acho que Kennen é uma boa escolha contra ela. Quando é que ela tem esse sustento chato, fica recuperando o vinho? Uta sustento chato, véi. Nossa, jogou muito errado. Soladinho, soladão, enquanto eu... Meu Deus, como é que eu não matei ela, véi? Eu errei meu ult, eu tinha que ter dado flash, eu dei ult sem flash. Ah, cara, eu joguei mó bem, eu devia ter estunado na razão. Eu joguei mó certinho, aí depois eu peguei o ult e ramelei, véi. Nossa! Vai, vai, acerta. Linda Twisted Fate. Jogou um fino do League of Legends. Maestria de pobre. Acho que eu errei. Ninguém viu. Ninguém viu que eu errei e joguei mal. Meu Deus. Maestria, maestria humilde e desumilde. Como assim, a maestria humilde é de quem é desumilde? Eu sabia que o Tia era ruim, achava que ele era pró. Pô, eu sou ruim? 4-0 no top, eu sou ruim? Eu sou ruim! Ah, eu vi essa mina vindo atrás. Tem muito o que fazer, eu não vou me jogar ali no meio. Eu não tenho tanto dano assim pra me jogar. Passei de gaiato no navio. Saudades de dano. Calma, mano. Eu tô... Olha minha build. Minha build não é pra dar dano, minha build é utilidade, tá ligado? É o chegar, poder dar o stun e tal. Eu tô com o Zonya. Nossa, jogou muito o Zonya. Nossa, ali. Meu Deus, olha. Os caras tão, tipo, muito na Disney. Um lugar pra eu tomar um DC. O cara caiu, o Ali tá matando mesmo. Mas acho que ela tá aí. Você acha que ela tá aí? Ela não tá nem aí. Eu vou dar o backdoor só. Coisinha. Inibidão. Coisinha. Inibidão. Vou acabar o ward deles aqui. Então aqui. Tô no jogo com a skill, tá ligado, o cara vai ficar, tipo, andando pra lá vir pro outro, cê mata. Nossa, eu ia dar o Zonya, mas ela deu muito dano. Eu ia dar o Zonya, mas, mano, ela me deu muito dano. Mais uma vitória, galera. Legal, play, valeu. Cara, eu nem acredito que eu tive mais uma vitória, velho. Na top. Bora, 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 galera, bora. Forte Blood. GG, GG. Vamo que vamo. Mano, eu tô de NAR top, mano. Mano, eu sou mó bom com esse boneco, só que não. Eu não tenho maestria com o NAR. Vale mostrar a maestria. Eu não tenho. Errou! Um, três top. Jana, o que a Jana tá fazendo no top, velho? Brinca. 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 E aí, é isso, que é isso, que é o elenco. E... Brinca, brinca com a criança 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 Tchau, tchau.